A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu na última sexta-feira, dia 5 de julho, uma sessão solene para homenagear a cadeia produtiva da cebola da micro-região de Ituporanga. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores do município e foi proposto pelo deputado José Milton Schaefer, do PP. Na abertura, o parlamentar destacou a importância da cultura para a região. Santa Catarina produz 30% de toda a cebola do Brasil e isso é uma cadeia que gera emprego, aquece a nossa economia e a estação experimental da EPAGRE foi um grande divisor de águas para que esse segmento pudesse ter sucesso. Na ocasião, também foram destacadas lideranças políticas, poderes e órgãos públicos, associações, sindicatos e empresas da região do Alto Vale do Itajaí. Entre eles estava o presidente da EPAGRE, o engenheiro agrônomo de Seu Leite, que ressaltou o trabalho da instituição iniciado há 40 anos, quando foi criada uma estação experimental em Ituporanga. Ao longo dos anos, a unidade contribuiu com iniciativas como o desenvolvimento de novos cultivos de cebola, que trouxeram melhorias de rendimento e qualidade de armazenamento. Desenvolvendo várias tecnologias que estão no campo hoje, como o SPDH, o Sistema de Plantio Direto de Hortaliça, desenvolvendo novas cultivares que têm melhorado tanto o rendimento da cultura, como também a qualidade do armazenamento. O papel econômico do cultivo também foi destaque. Nove municípios da região são responsáveis por aproximadamente 30% da produção brasileira, por meio de 9 mil hectares plantados. Um dos homenageados da noite, o presidente da Associação dos Produtores de Cebola de Santa Catarina, a APRO-SESC, Gelson Gesser, destacou esse papel. Santa Catarina é o estado que mais se produz cebola no Brasil. A gente abastece o mercado praticamente por seis meses, basicamente desde novembro até maio, junho. Então é um mercado muito amplo que Santa Catarina vem abastecendo, são números bem expressivos. Santa Catarina a gente tem aí números chegando próximo a 18 mil e quinhentos hectares de cebola que são cultivados aqui em Santa Catarina e basicamente por produtores familiares. A gente tem aí números que tem aí números que são utilizados. A gente 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 tem aí números que são utilizados.